Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo original do canal, mais um vídeo estilo documentário que vocês gostam. Dessa vez vamos conversar a respeito de atos ou alusões de auto-extermínio na indústria dos videogames. Games que falam sobre suicídio ou que possuem momentos específicos envolvendo suicídio. Vou citar momentos assim nos games e também vamos entender o porquê de esses momentos existirem nas obras. Obviamente o vídeo não vai tratar de glorificar o auto-extermínio e sim de mostrar games que de alguma maneira mostram algo sobre o assunto, seja via crítica, seja via humor ácido, etc. Claramente esse vídeo terá bastante censura nas palavras. Rapaziada, caso gostem do vídeo, não esqueçam dos likes e comentários, por favor, pois são elementos muito importantes para o desenvolvimento do canal. Destaco aqui que gravei 100% dos gameplays desse vídeo. Não baixei gameplays da internet para apenas ficar gravando minha voz por cima de conteúdos de outras pessoas. Também escrevi o roteiro todo e editei tudo sozinho, então deu bastante trabalho. Quanto mais likes, mais recompensador é pra mim. Antes de começar de vez, quero divulgar a Cotique, grupo que cuida de crianças carentes que foram abandonadas pelos pais e possuem deficiência. Link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Bom rapaziada, na cultura popular, o suicídio foi bastante explorado como temática. Switters, eu não acredito em suicídio, mas se quiser tentar, vou gostar de assistir. Temos personagens famosos que cometeram suicídio depois de extremas pressões em ambiente de trabalho. Como o pai, o lado nascido para matar. Essa cena que eu tô falando foi chocante pra caramba, quem assistiu o filme sabe. Outros personagens cometem suicídio porque ficam encurralados e desistem de tentar. Como o Mr. French dos infiltrados que bate o carro e se mata sem pensar duas vezes. Outros personagens se matam no limite da tristeza. Como o Brooks de um sonho de liberdade que não tinha mais ninguém na vida. Nos games também temos diversos exemplos e alusões e veremos bastante conteúdo a respeito aqui. Eu preciso destacar e deixar claro aqui que a ideia de auto-extermínio simplesmente não vale a pena. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, a vida conspira a seu favor, mas nem todas as pessoas fazem o mesmo. Eu acho que sempre tem algo bom que dá pra aproveitar. Que nesse mundo sempre vai ter alguém que vai poder te acolher, de uma maneira ou de outra. O triunfo de tudo é uma pessoa de bem com a vida ter a cara de pau de trocar ideia com a pessoa necessitada e puxá-la pra felicidade. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Na internet tem vários artigos mostrando o arrependimento de pessoas que tentaram se matar. Pessoas que pularam de um lugar alto e se arrependeram no primeiro ou segundo. Eu sei que depressão e doenças terminais podem atacar qualquer pessoa nesse mundo. Pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas conceituadas, famosas, etc. Lembram do Tony Scott? Um excelente diretor de cinema. O cara dirigiu Top Gama. Ele cometeu suicídio com 68 anos de idade pulando de uma ponte. Por isso que é tão importante enfatizar em tudo quanto é lugar que é possível continuar tentando. Agora bora pros games. Em Saints Row 3 existe uma loja de roupas chamada Ninguém Me Ama. Em uma safe house do jogo, vem uns anúncios passando na TV. E o que mais chama atenção é o dessa loja. No logo tem uma lâmina com sangue rosa, fazendo alusão a suicídio, ao fato de que algumas pessoas usam lâminas assim pra cortar os pulsos. Essa loja fictícia é uma paródia aparentemente da loja Hot Topic, uma loja de roupas emo da vida real. Tem uma música do Limp Bizkit com esse nome também, em um dos álbuns lá dos anos 90. Falei isso no meu vídeo sobre redenção nos games, mas cabe aqui também. Em Resident Evil 3 temos o personagem Mikhail. Mikhail Viktor foi um militar comunista da época da União Soviética. Nos eventos de Resident Evil, o cara trabalha pra Umbrella, a empresa responsável pelo apocalipse zumbi macabro visto na lore. O pessoal da empresa, como todos sabem, criou armas biológicas responsáveis pela destruição de grande parte da civilização. O cara é comunista, foi militar soviético e passou a trabalhar pra empresa responsável por acabar com grande parte da vida na Terra. Só coisa ruim. Em uma parte de Resident Evil 3, Jill e Carlos vão embora de trem pra buscar socorro na torre do relógio. Só que Nêmesis invade o transporte. Nessa parte, Mikhail, com toda a adrenalina e raiva, luta sozinho contra um monstro. Jill e Carlos vão pro vagão principal e Mikhail comete sua espécie. O cara usa sua última carta na manga, a granada. Se explode pra ferir o máximo possível o Nêmesis também. O fim desse soldado barra pesada ajudou Jill e Carlos em suas jornadas e ainda machucou o monstro principal da história. Mikhail teve sua redenção. Na missão Phenom Pen 86 em GTA VSCI, dá pra ver uma coisa muito sinistra que quase ninguém repara. Primeiro que o nome dessa missão já é praticamente o nome da capital do Camboja, que foi uma base da guerra do Vietnã. Quem aí lembra da Holiday em Camboja do Dead Kennedys? Na missão, logo no começo, estamos em um helicóptero em movimento. Se a gente focar a câmera em determinado spot, vemos um trabalhador cometendo suicídio, pulando da ponte. É tudo muito rápido e quase ninguém vê mesmo. Sempre acontece isso nessa missão. Aparentemente, programaram esse feature no meio da missão, do nada. Um suicídio numa missão de ação. Nada a ver com suicídio. Nesse mesmo jogo, tem zoeiras envolvendo suicídio, lembrando que é um game de mais de 20 anos atrás. Naquela época, nem todo mundo dava xilique na internet com humor ácido. As pessoas diferenciavam ofensas de humor ácido e de críticas. Tem um prédio acessível no jogo, onde podemos ir pro último andar disponível e ver uma parte aberta na parede. No lado do espaço aberto, tem uma placa dizendo Eu sei que tem algumas mídias que usam psicologia reversa pra passar uma mensagem, né? Tipo a música 800 Suicide do Grevy Digas. Rap das antigas. A música inteira é o cara mandando a pessoa que tá ouvindo cometer suicídio. Porém, muitas pessoas comentam que ouvindo a música, a vontade de se matar passa. O sarcasmo, às vezes, é uma ferramenta de choque e pode ser útil passando mensagens positivas. Os caras não querem que as pessoas cometam suicídio e sim, notem como essa ideia é péssima. Meio que desafiando a pessoa e ao mesmo tempo a respeitando. Existe um jogo underground chamado Karoshi. Karoshi significa morte por excesso de trabalho no Japão. Nesse jogo, temos que fazer o nosso personagem cometer suicídio. São diversas fases disso, de fazer o personagem se matar. Cara, que ideia sinistra, inacreditável. O Japão, infelizmente, tem uma taxa altíssima de suicídio, né? Muita gente lá trabalha pra caramba com um empenho pesadíssimo e tem muito dessa cultura de honra, né? Muita gente se sente fracassada, se mata. É muita pressão. Pelo que vi, esse nome, Karoshi, pode ser uma série de games em vez de um só. Mas, a princípio, eu só joguei esse aí que tô mostrando. Bizarro. Cara, recomendo pra vocês um filme chamado On the Count of Three. Um filme de drama sobre suicídio. É um filme independente, mas muito bem feito e com ótimas atuações. Cara, esse filme é uma grande base pra quem pensa em fazer besteira. É uma grande aula de como esse pensamento de auto-extermínio não vale a pena. E que, só de estarmos vivos, nesse exato minuto, já estamos no lucro. Rapaziada, antes de continuarmos aqui, se liga que top. Uma música feita por inteligência artificial baseada em Resident Evil Village. Lá do canal Game Start. Top, né? Vai lá no vídeo dos caras e comenta que veio daqui. Vou deixar os links na descrição. Agora, bora continuar. Postal 1, de 1997, é ultra-violento. Um game sobre massacres. Cada fase é uma massacres diferente e civis inocentes podem morrer o tempo todo também. Não apenas pessoas hostis, né? Um detalhe que nem todo mundo repara é que existe um comando apenas pra suicídio dentro do jogo. Você vai lá nas opções e checa. Tem até a palavra suicídio. No gameplay, quando escolhemos o suicídio do protagonista, ele pega sua arma, mira em sua cabeça, diz a frase, eu não me arrependo de nada, e atira. É macabro porque depois que ele comete o ato, ficamos vendo a cena parada na tela onde estávamos. Tem ali o corpo do Postal Dude, o protagonista, né? E os das vítimas ao redor. A atmosfera muito esquisita desse jogo, mano. Praticamente um jogo de terror mesmo. É um jogo de terror com elementos de ação. Os caras, na produção do jogo, pensaram especificamente numa opção de suicídio. Não sei porquê, já que dá simplesmente pra quitar o jogo. Postal 2, de 2003, é o melhor jogo da saga. E também tem uma opção de suicídio. Aqui, o suicídio é mais hardcore, mas o cara também usa a famosa frase que virou até a tagline da saga. I regret nothing. Eu não me arrependo de nada. Aqui, Postal Dude coloca uma granada na boca e se explode. Mutando e matando pessoas ao redor. Acho que colocaram essa parada mais explosiva aqui porque o jogo fala bastante de terroristas. Um jogo de 2003. Ou seja, lançou não muito tempo depois do 11 de setembro. E diversos NPCs do game se parecem com Bin Laden. Então, não faz sentido. Novamente, os caras pensaram numa opção de suicídio dentro do gameplay. Sendo que existe simplesmente a opção de quitar. É claro que a partir daqui, esse negócio de suicídio passou a entrar na saga como elemento de humor ácido mesmo. Tipo, já que tinha no 1, por que não ter aqui, né? Só que de maneira mais exagerada pra combinar com o exagero do jogo. E outra, no 1, talvez tenham colocado no suicídio porque diversos criminosos que saiam matando geral por aí acabavam se matando no fim também. Hatred teve Postal como inspiração. Só que aqui as coisas são ainda piores. No Postal 1, o player tinha que matar os tios, pessoas que atiravam no protagonista. Embora inocentes também podiam ser abatidos sem mais nem menos. Já que em Hatred, o protagonista, também sem nome, mata adoidadamente pessoas inocentes. O player precisa acertar inocentes no gameplay se quiser passar de fase. E o único método de recuperar HP aqui é executando as pessoas. No final do jogo, o cara invade um laboratório nuclear, algo assim. Mata vários cientistas inocentes e também uma quantidade absurda de militares. Tem mais de um final, né? Mas eles são igualmente terríveis. Pelo menos pra humanidade. Nosso personagem mata o rapaz do painel de controle. Aí ele se rende à morte como se não fosse nada. Porque ele quer morrer. E ativa uma explosão imensa que mata toda a civilização ali ao redor. É um suicídio seguido por um genocídio. Um dos finais mais cruéis e apocalípticos que já vi em um Game End. Esse impulso suicida do cara me lembra um pouco o personagem Coringa do Heath Ledger, né? Do Dark Knight. O personagem durante o filme todo só quer ver o mundo pegar fogo. E quando ele vê o Batman ainda com todo o ódio do mundo... Ele aceita e até pede pra ser atingido. Ele não liga pra sua vida, assim como não liga pra mais ninguém. No COD MW1 tem a famosa cena em que o terrorista Victor Zakhaev comete suicídio na frente do protagonista. Quem lembra? The Suicide Bomber Game é o outro jogo de terrorismo onde um personagem se mata. Só que aqui o negócio é meio diferente. O protagonista é um homem-bomba. Nesse game clássico de navegador, nosso personagem precisa se explodir e levar com o máximo possível de civis. Que ideia maluca, né? Bem excêntrica. Mas o gameplay é totalmente simples e o game não tem um pingo de história. Nessa época aí do game, um pouco depois, 11 de setembro, vários joguinhos The Snipe começaram a lançar em tons de críticas. E tipo, antes dessa versão que vocês estão vendo, o game era mais hardcore. Porque entre os civis surgiam crianças nas calçadas. Crianças morriam no gameplay, mano. E apareciam no contador de vítimas do final. Tem uma wad pra Doom chamada Do It. Aqui, nosso personagem começa com um revólver na mão e precisa cometer suicídio. No quarto dele vemos pôster do Linkin Park e a música em diante toca de fundo. Mano, o Hybrid Theory e o Meteora são dois álbuns incríveis da banda. Simplesmente não enjoam e não tem uma música ruim. Escutava direto nos anos 2000. Mano, vemos aí no gameplay que o revólver fica apontado exatamente pra cara do personagem. O player pode puxar o gatilho. Puxando o gatilho, o personagem morre e acaba a experiência. Que loucura, né? Mano, essa cultura de modos de Doom pegou muita influência dos anos 90, mano. Uma época entre aspas selvagem em questão de cultura popular. Bastante niilismo, protestos e grandes mudanças nas mídias. Pra um cara tirar um tempo de sua vida pra fazer uma modificaçãozinha desse tipo aqui é porque significou bastante pra ele. Não gera lucro, não é aclamado, nem nada. Mas é uma mensagem, creio. Lançaram também o Do It Again. Aqui, o quarto tem mais cartazes e Linkin Park continuou tocando de fundo. Diferente do primeiro, aqui a arma pro suicídio é uma faca. Explorei o corredor depois do quarto e não dá pra descer a escada porque os pais do personagem estão por lá. E ali em cima mesmo não dava pra entrar no banheiro e no espelho apareceu o Doungai. O suicídio daqui é estranho. Não sei se a versão que eu baixei bugou, mas sangue espirrou no quarto inteiro e o personagem simplesmente não morreu. The Static Speaks My Name Esse jogo curto e independente é marcante pra caramba, mano. Joguei pela primeira vez em 2015 e lembro que explorei bastante o pequeno cenário que ele fornece em busca de possíveis partes da misteriosa lore. Uma das análises mais bem avaliadas desse jogo, lá na Steam, é a minha. Algum estúdio precisa pegar essa ideia e fazer um jogo de suspense AAA, mano. Aqui jogamos com uma pessoa cansada. Um cara chamado Jacob, com 31 anos de idade. Dá pra zerar essa obra em menos de 10 minutos, mas dá pra perder um tempo explorando. Jacob acorda, já com um cartaz, com uma mensagem positiva no teto. Ele precisa fazer coisas do cotidiano, como ir no banheiro e comer café da manhã. Não tem nada na geladeira. Então ele come uns camarões que cria num aquário no quarto. Ele vai trocar ideia num chat da internet e vemos que ele tinha apenas 3 amigos adicionados. Uma pessoa fala sua puta com ele e ele resolve desistir e sair dali. Ele limpa seu micro-ondas e de repente o player se assusta vendo a mensagem da próxima tarefa. Decidir algo a respeito de um homem na cela. Mano, como assim? Não tem mais ninguém na casa. Que homem em cela ou gaiola? Descobrimos que o fim do corredor que leva ao quarto é uma porta. Abrindo a porta, descemos até uma salinha secreta. E nesse local, tem um cara preso numa jaulinha. Jacob, de alguma maneira, sequestrou esse cara. Não se sabe por que. Echou o cara lá. Não sabemos o que esse cara fez pra ser sequestrado. Ou se o próprio Jacob, o protagonista, é um sequestrador serial killer sinistro. Sei lá. Tudo muito macabro. Abrimos o cadeado ali da jaula. E o player precisa concluir a última tarefa. O personagem Jacob precisa cometer suicídio. Ele entra numa pequena salinha, sobe em uma cadeira e se enfoca. Cara, é tudo muito interpretativo. Não sabemos por que o cara decide se matar, nem por que ele tem um cara numa jaula na própria casa. Quando a história acaba, vemos vários ícones com nomes e status de pessoas variadas. Dá a impressão de que o desenvolvedor quis colocar mais gameplays com histórias macabras, mas acabou não finalizando o plano. O E-Leave na Society é um joguinho indie bem curto. Qualquer um pode baixar de graça, mas o criador aceita a donate de quem curte seu trabalho e quer apoiá-lo. Esse jogo não tem uma história complexa, nem um gameplay versátil. É um walk simulator que você zera em uns 5 minutos. Você joga com um personagem que literalmente acorda, vai trabalhar, volta pra casa, dorme e repete tudo no dia seguinte. Não dá pra fazer muita coisa, além de andar de um lado pro outro, mas dá pra tomar café, por exemplo. Coisas que não afetam em nada o gameplay ou o destino do personagem. No final das contas, depois de uns dias de trabalho, o protagonista desiste da vida, pega uma arma em seu quarto e comete suicídio. Aparentemente, cansou do trabalho excessivo e de não ter objetivos na vida. Pelo visto, a mãe do cara faleceu também, por uma frase que ele solta numa hora no jogo. Suicide Simulator é um jogo independente sobre suicídio, porém, na página do jogo, não tem link de download. Apenas uma descrição e algumas imagens do gameplay. É interessante notar que ali o cara deixa a seguinte mensagem. Mas não se esqueça, você tem que amar a si mesmo. Ninguém sabe para onde ir após a morte. Não se apresse, isso chegará até você mais cedo ou mais tarde. As imagens do gameplay sugerem que o jogo é bem simples mesmo, talvez com elementos punch and click. Parece que o player controla um personagem com opções pra se matar e cada opção é mais sinistra que a anterior. Confrontation. Bom, esse jogo indie tem um conceito muito interessante. Aqui, jogamos com uma policial e precisamos salvar um cara. Ele está prestes a cometer suicídio com uma arma de fogo. E precisamos dialogar usando bons argumentos pra fazer o cara desistir da ideia. Mano, daria pra fazer um jogo de auto-orçamento muito da hora sobre salvar pessoas de suicídio. Seria muito da hora. Bom, aqui vamos trocando ideia com o cara e descobrimos que ele está extremamente triste porque foi deixado pela esposa e filhos. Na minha primeira partida, o cara se matou. Não consegui salvá-lo. Porém, na segunda partida já deu certo. Falei pro cara que a família dele se importa e ele pensou melhor e largou a arma. Não se vá, mais um jogo independente. Dessa vez parece que é um jogo brasileiro. É um jogo extremamente curto, baseado em texto, mas tem uma mensagem legal. Aqui, assim como no jogo anterior, precisamos salvar uma pessoa de cometer suicídio. Esse aqui foi mais fácil que o anterior. No primeiro gameplay eu consegui salvar a pessoa e no final ainda rola uma mensagem sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é uma associação importantíssima. Jump to Die é um joguinho muito maluco, mano. Joguei a versão demonstrativa do game e achei bem excêntrica. Esse game é estilo aqueles milhares de idle clickers que tem pra smartphone, saca? Só que com um toque macabro. Aqui, administramos uma empresa de suicídios e fornecemos os melhores serviços para as pessoas se matarem. Bizarro, né? Na história do game, o mundo passa por um apocalipse zumbi e muita gente desistiu de viver. Mano, será que já exploraram todo tipo de ideia na indústria dos games? Ainda tem alguma temática que não foi explorada? The Suicide of Rachel Foster. Esse jogo é muito macabro e angustiante. Pessoal, vou dar diversos spoilers do jogo aqui. Esse game é uma aventura narrativa com elementos de suspense. Se passa em um enorme hotel. Rachel Foster, o nome que está no título, foi uma garota de 16 anos que faleceu. Ela supostamente cometeu suicídio, já que seu corpo foi encontrado embaixo de um penhasco. Esse é o cartaz de quando ela estava desaparecida. Descobrimos na história que Rachel estava em relacionamento com um cara com mais de 30 anos de idade. Esse cara, que não se acerta a idade, mas está claramente perto dos 40, pelo menos, com o nome Leonard McGrath, é o pai da Nicole, a protagonista do jogo. Cara, é muito bizarro. Com a garota jovem indo ou não atrás da pessoa, é bizarro um adulto feito com quase 40 anos de idade, sentir o interesse, ser conivente e ainda ter relações sexuais com ela. Não teve o mínimo de bom senso. Algo animalesco. Quando Rachel foi encontrada morta, ela estava grávida. Ou seja, o cara já tinha relações com ela com uns 15 anos ou idade inferior ainda. Depois, a história dá a entender que não foi suicídio, e sim que a mãe da Nicole, esposa do Leonard, o cara creepy, Claire, matou a Rachel. Muitos dizem que o jogo glorifica a pedagogia. É um debate entre os players que jogaram, né? Sei que existe a idade de consentimento em leis de vários países, e que antigamente era até costume pessoas casarem com menores de idade. Porém, o bom senso do ser humano deveria ser predominante, né? Não dá pra admitir um adulto feito com mais de 30 anos de idade, namorar uma adolescente. É bizarro. E na história do mundo, temos muitos exemplos de casos bizarros, né? Um dos escritores mais famosos do mundo, referência em histórias de terror, Edgar Allan Poe, casou com a própria prima, de primeiro grau. Ela tinha 13 anos e ele 27. Manhunt 2 é ultra brutal. Cara, é difícil fazer um vídeo sobre coisas sinistras em games sem citar algo de Manhunt, é inacreditável. Bom, no começo de Manhunt 2, rola uma rebelião em um hospício. Em uns 30 segundos de gameplay, passamos por um corredor com algumas celas abertas, e de uma dessas celas sai uma cadeira. Quando vamos ver o que aconteceu, notamos um suicídio. Tipo, tá rolando uma rebelião no local, e a cela do cara tá aberta. Em vez de sair correndo pra tentar fugir, ele buscou uma cadeira, uma corda, e cometeu suicídio, pra vocês verem o nível do que acontece ali dentro. Quando olhamos direito pro rosto da pessoa, dá pra notar que alguém costurou sua boca, mano. É aquele caso, ele precisava gritar, mas não tinha boca. Macabro. Lembrando que esse hospício é palco pra muita corrupção e tortura. Quem jogou em manja da loja Manhunt tá ligado. A palavra help está escrita na parede. Aqui, Daniel pode treinar socos com o corpo do cara, e tipo, quando o corpo volta, pode atingir Daniel e tirar um pouco de HP. Até nisso, a Rockstar pensou. Não consigo lembrar de exemplos de suicídio em Manhunt 1. Porém, o personagem Fug, da gangue dos Smilies, que Cash mata na prisão, é um suicida. Ele não se mata, mas pede pra morrer. Chega a vibrar com a ideia. Sinistro. Life is Strange é um jogo de aventura estilo filme thriller adolescente. Tem muita intriga e uns momentos bem sinistros. Mistura Walk Simulator com um point and click. E é um jogo em que as escolhas importam bastante pro desenvolvimento da trama. Tem uma personagem no jogo chamada Kate. Kate é uma estudante conservadora, e durante o começo de Life is Strange, a vemos sofrendo bastante bullying. Podemos ver informações sobre ela naquele caderno da Max. Cara, um vídeo mostrando ela ficando com alguns caras viralizou na internet. E muita gente do colégio começou a perturbar a garota. Só a vemos sofrendo durante o jogo, mano. Como ela é muito conservadora, o vídeo é a maior vergonha do mundo, e ela acha que a situação é um tipo de castigo. Em uma parte, a vemos sendo atormentada pelo David Madsen, com segurança lá de Blackwell. Um veterano de guerra paranoico. Mais pra frente, vemos que o padrasto de uma grande amiga da nossa protagonista é justamente esse cara, mano. Cara, numa parte, lá na casa da Chloe, essa amiga da Max, procuramos ferramentas na garagem pra consertar uma câmera. E descobrimos que tem uma TV mostrando cenas ao vivo da casa. O cara, David, que tava atormentando a Kate, vigia a casa por câmeras, e Chloe não sabe. Uns minutos depois, o vemos discutindo com a Chloe. E o cara ainda dá um tapão na cara dela. As coisas só pioram na história, mano. Tem um cara lá em Blackwell, que leva arma pra escola, e droga garotas. O Nathan. Ele drogou a Chloe, e também drogou a Kate, mano. No começo do episódio 2, Max troca a ideia com a Kate no banheiro. Dependendo das suas escolhas do episódio 1, esse diálogo é mais sinistro que o normal. Uns minutos depois, umas bullies entram lá, tiram sarro da Kate, e uma das garotas ainda escreveu um link no espelho. Link pro vídeo da Kate com os caras. Ela quer que todo mundo veja o vídeo. Cara, uma garota estudante tendo seu vídeo viralizado, enquanto é zoada por dezenas e dezenas de pessoas inconsequentes. Pra não dizer centenas, né? Que simplesmente não deletam o conteúdo. É pesadíssimo. Em uma parte do jogo, vemos Kate cometendo suicídio. É um momento bem pesado e triste. Muitas e muitas pessoas foram coniventes com a situação. A galera da academia continuou bullying até o fim, e ninguém quis deletar o vídeo. E outra, existe um outro final pra ela, sem o suicídio, mas ela morre do mesmo jeito, lá numa tempestade. Existe um joguinho de navegador chamado Rusan Roulette. É um jogo de roleta russa. Uma pessoa realmente trabalhou nesse jogo. É bem simples, mas consegue deixar o jogador tenso. Primeiro, colocamos o nome do personagem. Depois, damos play. A gente seleciona pra gerar o roleta e depois atira. Cara, é muito sinistro. No primeiro gameplay, eu já morri. Fui dando o try again pra ganhar pelo menos uma vez, né? E as partidas foram ficando mais tensas. Só no último gameplay, consegui vencer. O roleta russa é algo extremamente pesado e macabro. É uma tortura, né? Duvido que alguém queira jogar isso por diversão. Sei que tem aquele filme, Dear Hunter, com a famosa cena de roleta russa do Christopher Walken e o De Niro. Essa cena depois foi adaptada naquele jogo Black Ops 1, que é muito bom. Tem um filme muito louco do Samuel Jackson chamado 187. A sessão 187 do Código Penal da Califórnia define o crime de homicídio, né? Por isso o nome do filme. Tem até aquele jogo 187 Ride or Die. Quem lembra? Esse é raro, hein? Enfim, nesse filme, o Samuel Jackson é um professor que vai pra uma escola barra pesada tenta endireitar a galera. Só tem gente violenta lá. Só que Samuel Jackson é mais. Tem uma parte em que o professor joga a roleta russa com um aluno, mas sinistro. Aproveitando que tô lotando vídeo de referências, como faço de costume mesmo, se liga nessa incrível trilha sonora do filme, lançado em 97. Escuta pelo menos os primeiros 30 segundos aí no YouTube. Depois, escuta a música Roleta Macabra do Facção Central e vem aqui comentar no que notaram de semelhante. Isso eu não vi sendo falado em lugar nenhum, mano. E tenho certeza que vocês viram pela primeira vez aqui nesse canal, hein? E acho as duas músicas bem sinistras. Eu sei que um dos vocalistas antigos do Facção Central curte bastante cinema porque tem muitas alusões de filmes nas músicas, né? Nessa roleta macabra mesmo, o cara cita até dia de treinamento. Super Karoshi é outra versão desse Karoshi que citei. Aqui temos novos puzzles e várias pegadinhas. Com o passar das fases, coisas novas vão acontecendo, com direito a algumas surpresas. Outros personagens vão surgindo na tela e, além do suicídio do protagonista, outras pessoas precisam morrer também. Rapaziada, já assistiram um filme chamado O Pacto? É o Suicide Club, parte de uma trilogia sinistra. Nesse filme, a galera de uma escola meio que monta o clube do suicídio. E logo no começo, vemos um grupo de mais de 50 adolescentes pulando na frente de um trem. Claro que a história explica esse entre aspas clube. Cara, é bem bizarro. Filme de mais de 20 anos atrás. Antigamente era mais assustador, mas hoje em dia notamos os efeitos baratos de Gore. O último filme dessa trilogia é o mais macabro. Eli Roth fez referência a essa cena do trem, né? No filme Walberg. Quem assistiu sabe a referência. Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, não esqueçam os likes e comentários, porque são elementos que ajudam muito o canal. Destaco aqui que gravei 100% dos gameplays desse vídeo. Não baixei gameplays da internet para apenas ficar gravando minha voz por cima de conteúdos de outras pessoas. Também escrevi o roteiro todo e editei tudo sozinho, então deu bastante trabalho. Quanto mais likes, mais recompensador é para mim. Agradeço aqui os últimos donates que recebi. Obrigado, Murilo Reni, pelo Pix Extraordinário. Cara, como esse tipo de valor é raríssimo, dá até susto quando veja. Muito obrigado mesmo pelo incrível suporte. Obrigado também ao João Victor Ferreira pelo Pix e pela mensagem. Fico feliz que curta acompanhar o canal, mano. Tamo junto, rapaziada. Os próximos donates serão agradecidos no próximo vídeo, que está sendo muito bem trabalhado. Até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho